Pode falar, mãe. Mamão. Mamão gostoso. Deixa, mas aí a rede tá revéria. E é tirando todo tempo. Não tô vendo. Sem lembrança. Ô, Salinha, tá aí a outra. Na internet. Com a comida dele de mamão. Dia de ano, respo de ano, né, mãe? 2012. Ela rima. É a entrada de 2012, né? Né? É. O que é isso? Ele é o posto, não é um cachorrinho. E a outra parou de comer por quê? Com a mamãe. Mãe, mas como é que você fica na internet? É não. Você sabe agora. É só acessar Lisboa Flores lá e procurar. Você vai se achar. É, sem lembrar. Hã? Eu não. Manda um beijinho, vem. Hum, hum. Manda, pra todo mundo que tinha assistido. Eu não. Mande. Eu não. Só fica dizendo eu não, cachorrinho. Mas é o quê? E a mamãe, o meu amarelo tá deixando. Não, meu amarelo. O quê? Vai junto. Vem, vai. Hum. Vai com o meu assuntinho. Vai com o meu assuntinho. Não, é tudo. Você tá lá do braqueiro, né? Atuou Precisa nem nada E a outra aqui com inveja? Bota ela Ê, até para aí Vem que pouco abaixo não Baixinha e reta a bacala É o namelo Aí, essa aí tem 40 anos, deixa a maizinha Tá vendo? Ela fica um rolinho, ó Tá vendo? Eu quero ver aqui Tá vendo? Com a rolinha Sona Mariana Pô, o bachadão da fogo Aí tem madeira pra gente Quem? Aqui Quem falou que não? Agora ficou todo mundo sem graça Agora O macaco correu? Cadê ele? Fica mal não, velho O que eu não quero é Tava ali na enxioca Tava ali na enxioca Cadê ele? Tava ali, ó, na enxioca Tava ali Tá ali Mostra assim no vídeo Esse mariboni Aqui O cara vai Puxa aqui a folha dele assim Aí ele não ferrou aí Ele só vai voar assim, ó Aí o cara pensa que é alguma coisa de futura Olha como tá a cor do vale bando aí Olha como, hein? Ó, foi uma boa da mesa, galera Ó, tu tá vendo a cor disso aqui? Isso aqui dá um mel da agitaia, cara Isso aqui dá um mel da nada, rapaz Agora mostra eles lá Eles não querem não Eles estão com medo dessa bichinha Eles cortam isso Ele ia laver a futura do nada Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui a gente pega um assim, ó Ó A cabala machuca assim, ó Os outros aí faz piar, viu? Ele é todo piado, ó Coitado, eles estão comendo de tu, cara Porque tu fede muito, cara É como dizer contigo, pô Tu deixa... Aqueles outros cabaços ali Estão fazendo uma coisa de vontade Corrindo com o meio dos crianças deles Olha só Tu tá vendo aí como é que tá, olha? Isso aqui dá pra fazer uma farofa, rapaz Deixa bem pertinho pra ver o tamanho Isso aqui é muito pra aquela boi Baixinha ali, as tabacadas ali Nossa, parece formiga, né, cara? É, o alieno comendo Olha, tu me falei não, tá um macaco? Então não vai o macaco se esgonder lá Olha, vamos lá, vamos dar uma olhada nele lá Ei, não pude o cachorro, não pude o cachorro Espera aqui, não pude o cachorro Olha, o cachorro ainda já aqui Ele é profissional pra comer bem, olha Isso aqui a gente pode dar assim, ó Ó, tá vendo, olha? Ele nem se importa, viu? Tu tá vendo? Aguenta lá aí, ó Aí que cê roda Não olha que ele não pode correr nele Que tá tracado no muro Nossa Porra, não dá velho É, mano, é, mano Olha, não pode botar aqui Não morde não, rapaz Ei, tu vai pegar o baribone, rapaz Eu quero sem correr, não, rapaz Isso aqui é pra você mesmo Isso aqui não é pra nós, não, sabia? Isso aqui é pra... Tudo falou que é macho, homem? Pega, maluco! Ei, maluco! Ei, maluco! Ei, maluco! Tu não falou que é macho, amigo? Ei, maluco! Pega teu baribone, maluco! Agora, mancha esse aqui, ó Que louco? Ó Ele pescando cunha em farofa Ó Ó Ih Vai, mas ele me ferrou, né, hein? Tá ferrando Joga, joga Joga, vai lá, vai lá que eu gravo Joga dele Mandou jogar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, eu não vou dar bem Se eu quero valer Tu te abenicou na minha finela Já 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 viu Marra lá o bichinho no lugar dele O que é? Tá aí, ó Agora ele vai te xingando O que é? Eu tô afimindo Tá te xingando? Tá! Eita aqui, ó Vem, ó Agora vai Olha aqui Pode tirar a bota aqui? Liga aqui essa bota pra mim Liga aqui essa bota pra mim Isso é... Isso é maldade, ô Liga aqui a bota Tem moto que tira o italiano é dessa aqui. Não, mas eu vou ligar ela. Quando a gente quer botar o marimbozinho dele pra correr... Deixa o bichinho, hein, rapaz. Bota a biquinha, deixa a gente ligar. Vai mal dar o bichinho, deixa aí, deixa o bichinho quando o Digo vier. O Digo, o Digo, o Pino Maracalho. Mas isso aqui, quando a gente quer que ele vá se embora, ele vai ligar a moto e botar a bia. Só sobrou o mel. Não ficou nem eu, tá vendo? Só sobrou o mel. Ô, pessoal, só vocês mesmo. O mais engraçado foi naquela hora. Naquela hora foi mais... Isso aqui é porque tá todo mundo inocente, ó. Foi bom, foi naquela hora, pô. Na época eu não me lembrei, ó. Nem eu te deixei daqui. Bora, se bora. Bora com o quê? Com o ferro no chão. Olha, bota no pescoço. É o Digo ali dentro, cara, olha lá. Não, o Digo ali já se ferrou lá. Cadê ele? Pô, cara, correu com medo do negocinho tão pequenininho, cara. Quer ver? Nossa. Ele não vai esquecer de ferroar. Viu como tá com ele, né, não? Tá doente o ano. Não tem o coelho na mão. Correu com medo pra abrir a bichinha daquela? Ele não tem o coelho na mão. Ei, minha irmãzinha. Arrumou um cara com medo de uma abrilhinha tão pequenininha. Não pode tá com ele. E é igual a gente, né? Não pode, pode tu. É igual a gente, ó. Calma, minha pintura. Aqui. E paquerão, né, mole? Ai, três. Não é bom dia, rapaz. Essa aqui matou dois maridos. Essa aqui matou dois maridos, aí não ficou assim que o bichado. Peraí, visão. Você matou dois, tanto, tanto. Fala besteira, não. Ela matou quatro. Não foi prezada ainda, tio. Eu tô com medo de fazer minhas coisas aí, né? Você deveria... O que? Agora ele deixa, mano. Agora ele deixa. A bichinha tá com medo de sair filmando a televisão. Dizem que matou quatro maridos. Claro, pô. Se o Raca-Buná correu pra não morrer, rapaz. Não tem respeito, pô. Não tem respeito, não tem respeito. Não tem respeito. Não tem respeito. Matou da minha... Cai, macaco. Achei, vai, pô. Não tem respeito. Não tem respeito, não, meu. Não tem respeito, tá aí. Mãe, diz, cá, você vai te enrolar, não se por aí. Você fica por... Não, não tem respeito, não tem respeito, não tem respeito. Aê, pagaça. Ei, macaco, você vai me mandar lá aí. Manda pra por ruim, espera aí. Você tá acabando o cheio, meu? E aí, meu, se você quiser copar uma moto, bota aqui, compadre. Tá aqui? A partida é outra. A partida, você é triste, não lhe controla, ela liga tudo direitinho. Ai, velho, a peça do bota, ela solta e pega. Quando você liga, o pé, ela vai correndo, compadre. Não tem faxinha, não. Sério, dica. Ela tá se escolhendo pra dela, ela tá na cozinha. Ai, ai, que raça engraçada. E o raccabotou que é o postão pro lado de carro. Bem, o dica. Aqui o... City do meu... Meu... Meu paizinho que hoje se encontra, memora. Primeiro viagem que eu fiz aqui. Aqui experimenta tudo bonitinho, tudo aguado aqui. Que ele deixou muitas coisas boas. Mamão, bananeira, laranjeira. Pode se ver tudo, né? Tudo que ele deixou. Quatro casas. Uma casa nova. Mangueira. A gente vai mostrar a casa nova agora. Vai-se o homem e fica a história. Isso aqui é a história de Gonçalo Florencio. Gonçalo Berto. Aqui da matriz. O homem da matriz que levantou a matriz. Poucos tempos aqui de matriz. Deixou tudo aqui. Vamos dar uma olhada aqui na... Mamãozinho, tudo madurinho, né? Tudo maduro, amarelinho hoje. Aqui tudo no pé, gente. Nada força. É tanto que os passarinhos que comem. Aqui, velho. Outro, tem muito isso aqui. Mas o jaca, o jaca aqui... Não falta mais, olha lá. Cheio de jaca. Motos que estão todos lados. Nossa futurada. Marro, macaco, pateia, hein? Parece que fosse tudo marivona isso aqui. O homem que pega a marivona na mão. A mamãe quer descer. Mas o cara quer vir pra cama? Então é que mais, ó. Você quer vir pra cama? Você quer ver como é que pega eles? Não, conta mais aí pra mim, pô. Pera aí. Você quer ver como é que pega eles? É assim, olha. Ah, o cara correndo com medo. Nem pegou direito. Olha o tanto aqui, olha. Olha. Ele correndo com medo das merdas dessas, olha. Tu fede muito, rapaz. Depois que eles não te mordem. Hã? Tu fede muito, eles não te mordem. Fede. Apanha essa gatinha que é tua boca, rapaz. Se lascou. Me quina no meu pé, aqui no meu filho. É, Dian, você vai mandar. Vai. Manda lá. Mas não queira. Besouro pra ele. Não, mas não é pra ele. Aqui o portão de garagem. A casa nova. Que ele deixou por acabar. Eu vim aqui, né. Pra fazer isso aqui, né. Isso aqui é o buraco. Que eu vou terminando. Fazer. Tudo por conta, por minha conta que eu estou fazendo. Tijolo. Aqui eu vou, a futura loja aqui. Eu vou fazer. Aqui é a casa dele, a casa grande, né. Já vou ter, arrastar ali um pouco de fio. Vai ser o banheiro. Ele não teve. Meu pai, um guerreiro, de matriz. Ele não teve gosto de morar nessa casa enorme. Que ele começou a fazer pra ele morar. Mas, felizmente, Deus levou ele. Mas, ele está em bom lugar. Que eu não serve do Senhor. Serve de Deus vivo. Nunca deixou Deus. Sempre Deus estava com ele. E Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Aqui o moleque correndo aqui, velho. Tem o... Aqui vai ser o quarto. E aí já... É a rua, né. É. É o dico? Não. Ah. Direção da casa da Mariana. Um relógio novo que vai entrar aqui. Portãozão lá, que tem que ser pintado. Não demora muito. Aí, ó. Aqui é a pista que desce de poeiras. Aqui sai lá na outra casa dele. A pista dessa aqui, tem uma pessoa ali, rapaz. Aí, dessa pista aqui, ó. Um rango do Boca Louca. O nome de lá. Aquela pista lá em cima que vai para o Kroatá. Ok? Hoje é dia 31 de janeiro de 2012. 2011, entrando para 2012. Aqui tem um caburezinho aqui assentado. Tem o nome mesmo, é. Cancão, né. Fala. Qual é o seu nome? Já é bonitinho. Por isso que só anda rindo. Nossa. Fazendo sucesso, né, Zé Bonitinho? Morador de Lazão. Olho de Daga. Barruzzi. Mocó falando de careta. Mocó falando de careta? Cadeira. Toda é queda de moto. Caceia. Fecha aí, né. Tô. Dá num... Uma de ligadinho daqui a alguns segundos. Aqui saindo de novo na direção da outra casa, né. No rango do site. Tem site ainda na outra casa. A outra casa dele tem outra lá embaixo, cheia de laranjeira. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma que eu tô terminando a obra que ele iniciou, né. Na rua. Um monte de estrumas dali que ele deixou. Pézinho de laranja novo aqui que ele aguava. 5, 4 horas da manhã. Emburso ali, tem tudo ali. Aqui eu tenho mais... Tem um lá dentro do mato escondendo a moto. Ele roubou aquela moto lá, né? Então eu paguei 7 mil pra ele gravar isso aqui. Se não ele não tá gravando, né. Tá de papo. 7 mil ainda tá barato. Olha lá o outro escondendo a moto. Olha lá a moto nossa. Olha lá a moto não. Dá uma maribodinha ali agora, Fred. Segura ele, velho. Agora ele espera. Segura ele pra trazer uma maribodinha. Segura. É, minha mãezinha. Mexa não, né, minha mãezinha. Vou botar as duas mãos a gente segurar. Minha mamãezinha. Vamos não ser filmado, mamãezinha. Tá aqui a minha mãezinha. Só tem minha mamãezinha. Meu papaizinho Deus levou. Levou dia 13, 2011, novembro. Novembro ou dezembro? É ruim mês passa, não sei, né? Quando a gente fala... Dezembro. Dezembro foi. Foi nesse mês mesmo. É, nesse mês. Dezembro mesmo, foi nesse mês. Tá? Vou rolar a minha também pra lavar. Deixa eu, eu tô te falando. Agora tu tá cantando que... Tá valendo. Termina no céu. Maravilhoso. Céu lindo. Céu do Ceará. É obra da natureza. Sons de moto passando na rua.